Olha aqui gente, nessa pedra aqui, olha o que é isso aí, o que é isso gente, eu hein, Pessoal, o que é isso aí, olha aquilo ali, rapaz, o que é isso, Olha aqui gente, nessa pedra aqui, olha o que é isso aí, o que é isso gente, eu hein, o que é isso aí rapaz, tá doido, vai embora, vai se escondendo, olha, o que é isso, Ah não, peraí que eu vou tentar achar uma posição pra ser uma antena aqui, O que é isso aí, o que é isso aí, olha, Olha, olha ele nadou, ele nadou gente, ele foi lá pra trás, o que é aquilo, não, vou pôr a antena aqui pra iluminar aqui, vou mexer com a faca aqui pra ver se ele aparece, o que é aquilo ali, ué, Eita, meu Deus do céu, o que falta fazer uma câmera boa, hein, de cabeça, O cara nadou gente, aqui não sai, aqui não sai não, não sai daqui não, olha lá, o cara foi lá pra baixo, opa, acho que tá vendo ali, Não, tá não, tá não, tá não, foi embora, eu hein, é, Vou mostrar pra vocês, mas quando vocês batem essas pedras aí, essas pedras aí, é cheio de água gente, não dá pra ver mais nada, não dá pra ver mais nada, Ó, tem um filhotinho de, de, olha, um filhotinho de peixinho bem pequenininho ali, não sei se é de acânturos, não sei se é, não sei se é de acânturos ou se é, Olha o sargentinho, ah, o sargentinho, 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 olha ali, sargentinho, olha, sargentinho, tá vendo? Tá vendo? Sargentinho, tá com medo, cheio de medo, tem um pagura ali do lado, sargentinho. É, aqui tá chovendo, voltou a chover, tá atrapalhando um pouco, é, tem um, tem um filhotinho de acânturos aqui, ó, é bem bacana esse peixe, Quando ele cresce ele fica lindo, 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 esse peixe é um, é um peixe que, ele é um peixe algueiro, Ele cresce e fica lindo, é da família do barbeiro e tal, ó, coere, tal do coerelos, eu acho que é o nome também, É, resumindo, é o tang nacional, e, assim, é, tem também um, parece que esse cara ele dá ictio muito fácil, Mas é um belo animal, um belo peixe, e é um filhotinho, ó, filhotinho, filhotinho, Olha o crustáceo aí, ó, bonito esse cara, bonito. Ele resolveu se exibir agora, lá. Belo animal. Legal, vamos. Pessoal, tô vendo esse cara aqui, ó, parece um arbrezinho, olha lá, ele tá se fechando, ó. Olha lá, tá se fechando, ó, vou encostar nele pra vocês verem, ó. Vou encostar nele, ele vai se fechar mais rapidamente que eu encostar nele, ó. Não sei o nome desse cara, não, ó. Olha lá, ó. Se fechou todinho. Bem legal. Eu vi aqui, o que que foi que eu vi aqui? Ah, tá. O que que eu vi aqui, pessoal? Que eu achei muito bacana, muito bacana, muito bacana. Eu tenho certeza que isso não é, não é o... Isso aqui são, são vários, várias colônias de zonatos. Estão semi-abertos ali, fechados. Ali tem mais, mas o que eu acho bacana pra caramba, que eu tenho certeza que não é, não é a nemo na quitina. Olha bem. Olha só, pessoal, isso aqui não é a nemo na quitina. Olha só. É linda essa nemo, mas não é a quitina, tá vendo? É diferente a quitina, é a outra aqui, ó. A nemo na quitina é totalmente diferente do que essa aqui. Essa aqui é uma nemo na quitina, que tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma nemo na quitina, ó. Conseguem observar a diferença? Ó, tá num lugar ruim pra mim poder pegar ela, mas dá pra ver que é uma nemo na quitina. Ali os pólipos dela é bem diferente do outro. O outro é uma espécie, uma flor. Olha, olha que coisa linda. Olha só que coisa linda, gente. Isso é lindo, maravilhoso. Tenho que parar a mão pra vocês verem direitinho, olha. Que coisa linda, não é? É verdade? Olha só, tem uma colôniazinha delas aqui, ó. Isso não é a quitina. Também não sei o nome, não. Vou chegar mais próximo aqui. Olha que eu tô num lugar ruim aqui, perando aqui. Que coisa linda, não é? Espetáculo, espetáculo. Que coisa linda, 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 gente. Que bacana, olha. Eu não sei, não sei o nome, vou dar uma pesquisada. Mas caso vocês souberem, fiquem à vontade pra comentar. Nos ajuda, né? Tá divulgando as informações, que é bem bacana. Eu achei ela muito bonita, muito, muito, muito. Vai pegar uma pedra aqui, eu não posso pisar lá, se eu não piso dentro d'água. Eu vou olhar meu pé todinho, todinho. Não vai dar certo, não. Deixa eu tentar chegar de novo. Como que eu tô com a mão? Segurando o celular com a mão, segurando com a outra, né? Mas vamos lá, vamos tentar de novo. Bem bacana, olha. Bem bonito, bem bonito, bem bonito, bem bonito. Que legal. Show de bola. Aí ele abriu novamente aí, pessoal. Abriu novamente, só que ele tá recebendo a iluminação, aí ele se sente meio incomodado. Alguém sabe o nome desse cara? Me falaram que é um tipo de verme. Só que eu até esqueci de um nome. Que legal, ele parece uma arvorezinha, parece um coral. Mas não é um coral. É bem legal, mas não é um coral. Legal? Deu pra ver, certinho? Acredito que sim, né? Eles viram que eu toquei nele, ele se fechou todinho, agora ele reabriu. Vamos lá, vamos procurar mais. As palituras bacanas aí, ó. Bem bonitas aqui. Tô num rasinho, rasinho mesmo, pessoal. Aqui, ó. Vou afastar pra vocês verem que tá num rasinho, rasinho aqui, ó. Não tem nada aqui. Pedra, pedra, pedra. Aqui tá bem seco aqui, ó. E um pouquinho de água que tem aqui, ó. Um pouquinho de água que tem aqui, como é que elas tão bonitas, olha. Olha só que coisa linda. Eita, assim, apertei o trem errado aqui. Aí. Voltou normal. Bem legal, né? Palituras, bem legal. Tem bastante. E só, eu tava me esforçando pra mostrar pra vocês um coral menorzinho que eu falei que não é... Não é a nemo na quitina. E aqui, mais pra frente, achei uma bem maior. Tá bem mais fácil de ver e mostrar pra vocês. Olha só. Isso é a quitina, gente? Será que é a quitina? Eu confesso que eu não sei. Olha aquele ali. Tá vendo? Olha a outra ali, ó. Ó. Isso é um coral quitina? Um tipo de coral quitina? Se for, vou te falar. É muito bonito, tá? É muito bonito os bichos. Olha só. Menorzinho. Esse aqui é o maior. Maior, que ali é o menor, menor. Mas olha que legal. Então, assim, eu tenho minha dúvida, né? Tenho minhas dúvidas. Olha aqui, ó. Que bonito aqui, ó. Olha que bonita aqui a colôniazinha. Deixa eu ver se eu melhoro a imagem aqui. Aí, ó. Olha que bonito, gente. Isso é a quitina? Porque a nemo na quitina é diferente. Essas aqui são lindas. A nemo na quitina não tem essa beleza toda. A não ser aquela colorida tomate. É muito linda, né? Tem umas verdes que eu já vi também. Bem legal. Olha só. Bem legal. Aí, ó. Achei aqui. Essa aqui é a quitina, ó. Bonita, né? Tá vendo como é que os pólips são bem... São bem separados. Bem abertos. E aqui do lado tem uma espécie aqui... Que tá se formando alguma coisa ali. Não sei o que que é, não. Olha lá. Tem alguma coisa ali, ó. Tá se mexendo os pólips dele, ó. O nosso rei da camuflagem que já tá ali. Tá parecendo que é ele mesmo. Mas, ó. Bonita essa nemo na quitina, hein, pessoal? Muito diferente. Legal. Essa é a nemo na quitina, né? O tal da tomate. Aí, pessoal. Esse cara aqui é o baiacu, né? Acho que é o tal do baiacu-tigre. Vou filmar melhorzinho aqui, peraí. Ué, acho que é o baiacu-tigre, ó. Pra ele ficar quietinho, rapaz. Olha. Olha que legal. É bonito, né, esse cara? É um baiacu. Baiacu-tigre. Olha que legal. Eu acho que é o tigre mesmo, né? Vou ficar mais perto um pouquinho. Bonito, ó. Bonito, cara. Tá na pocinha aí, tá legal aí? Tá na pocinha. Tem água aqui, ó. Legal. Bacana, 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 garoto. É, baiacu na quarta não presta não, né? Diz que esse cara acaba com a equipe de limpeza toda, né? Camarão, paguros. Tudo que ele vem pela frente sai destruindo. Até pra você, garoto. Asha, in, fishing. Tem água aqui, ó. Aqui. Tá na grande senhor. Legenda por Sônia Ruberti